E aí pessoal, tudo bem aqui? Quem fala com vocês é o Aldo. Pessoal, estamos aqui de volta com o Andem. Estamos lá onde paramos o episódio anterior. Na verdade, a gente concluiu nos dois últimos episódios da Fortaleza, lá da Aranha. E agora a gente voltou para a missão principal do game, que é a fabricação do escudo da Alvorada. Descubra do que o projeto precisa. Fala com o Haluk. Então vamos lá falar com ele. Vamos ver o que ele necessita da nossa ajuda. Cadê ele? Aqui ele. Então, simbora, vamos conversar com ele. Falou. Nós realmente vamos construir o próprio Javelin do Dawn? Você acha que podemos tirar isso? O que eu digo sobre olhar muito longe? Focamos no aqui e agora. Agora nós precisamos materiais e informações. Isso significa que precisamos de conexão. Corvus me deu esse trabalho. Eles não ajudam a nos ajudar? Quando foi a última vez que a agência de governo conseguiu algo fazer rápido? O que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos? Arcanists são o que é 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 o que é. Eu já tenho um Arcanist contact. Mathias Sumner. Eu vou ver o que ele pode fazer para nós. Boa. O próximo é o Sentinels. Eles têm javelins, partes e contatos em Antium. O que é? Os carros estão sempre escravidando em torno de ruínas de shape. Eles podem ter encontrado R-Metal, também. A sua escada de carros não vai ter um titan art. Esse carro eu poderia... Talvez um luminar, se você puder encontrar um. Não sei se isso é pior do que um titan hunting, realmente. Boa! Então, eu vou procurar um titan, ou só perguntar um luminar muito polido por isso. Não tem problema. Ei! Nós temos isso. Só fazer uma coisa em uma vez, ok? Pessoal, desculpa o latido da minha cachorra aí. Beleza? Na gravação. Chegou a gente em casa para apertar a campanha aqui. Ela estava no meu quarto e ela saiu latindo. Bom, pessoal. Quem quiser ler instruções da fabricação do escudo alvorado, é só pausar o vídeo, tá? Eu vou baixando aqui. A gente tem o escudo alvorado. Quanto mais me aprofundo, mais tenho certeza que a chave é a lança do general. Quando um titan morre, o líquido bombeia em seu coração, pedra em frente, tá? Beleza. Aceitar isso aí. Vamos fazer uma missão dessa. Beleza? Segure Y para ir para a expedição. Encontre-se com Darks, ajuda Martins. Beleza? Vamos pressionar o Y. Ahn... Será que é o modo livre? Não. Vamos lá na nossa lança lá. Vai ficar mais fácil... E tem a Koryun ajudando Martins ou Darks. Vamos ajudar Darks, então? Vamos aqui no... No bar então aqui. Pessoal, desculpa se a... Vou ajudar a minha foto a ser na gramação, tá? Perdoar aí. Vamos falar com ela então. Tchau. 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 O que está acontecendo aqui? Deixando os estrelas segredos, senhor. Veja essa desigualdade que entra na prêmios. Pegou esse cidadão. Isso não é o seu trabalho. Você registra o relatório. Na sua mesa. Você... Não importa. A sua família te pediu para casa. Para Antium? Imediatamente. Maravilhoso. Venha comigo. Agora! Eu vou enviar sua cifra. Nós vamos para a reunião, explicar tudo. Ok? Aqui ela está. Lady Adaxia Maravilha Adel. Terceira na linha para o trono de Antium. Glorioso. O que? Você quer dizer, Dax? Claro. Lady Adaxia é a mulher mais afetada no mundo. Ela será minha. que dá uma pausa aqui. Minha cachorra não parava de latir. Vamos prosseguir aqui com a missão então. Então a gente tem que encontrar-se com Dax fora da fortaleza, então se bora. Beleza gente, vamos iniciar a expedição então para encontrar ela. E a menina é policial e ela realiza ao mesmo tempo. Menina importante. Então vamos para a nossa lança aqui. Vamos iniciar então a expedição para iniciar a missão. Missão prioritária, vamos mudar a privacidade dela. Vamos deixar ela privada e iniciar a expedição então. Manter privada. Beleza. Pessoal lembrando que todos os textos que aparecem no tempo de load vocês podem estar pausando. O vídeo parece estar lendo que agora eu vou diminuir o tempo na edição deles, tá? O tempo de load na edição. Ok. Estamos aqui então já no mapa. Qual que é a localização que a gente está mesmo? Vou dar uma olhadinha aqui. Toda vez eu confundo. A gente está na região das... Regiões das... Ruínas da academia. A gente está mais ou menos por aqui. Vamos se bora. Vamos progredindo aqui com a nossa missão. Opa. Onde que a gente tem que ir? A gente tem que prosseguir para aquela direção. Pessoal, não se esqueçam de comentar aqui. O que vocês estão achando a sério. O que vocês estão achando o game. Lembrando que na descrição tem todas as minhas redes sociais. No segundo canal também. Ajuda demais se vocês puderem seguir, compartilhar, se inscrever. Ajuda demais o crescimento do canal. Sai. Sai. Vou tentar fazer uma manobra assim. Nossa. Pegou bem na quininha. Quase pegou bem na quininha. Opa. Item para farmar. A gente não pode desperdiçar. Vamos continuar voando. Opa. Item para farmar. A gente não pode desperdiçar. Vamos continuar voando. Opa. Opa. Estou aqui. Agora o que? Hum. Lá fora. Resolução do caminhões. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, estou aqui. Agora o que? Hum. Um largar. O final é a nossa nova cesta. Dax, uma pequena direção, por favor. Oh, desculpa, pensando. Hum, veja se você pode usar o poder, Bethron. Vai ser mais fácil buscar o campo. Tá, vai dar merda isso aqui, tô até vendo. Falei? Falei que isso aqui ia dar merda. Opa, ah, o gerador. Eu vou ter que energizar o gerador então. Eu pedi x pra energizar. Tá, o que a gente tem que fazer agora? Tem que tacar aqui, ó. Será que é outro gerador? O que será que é? Tem que tacar. Opa. O que a gente tem que fazer aqui? Procurei o equipamento, sabe que é o equipamento bugou? Tá, x pra interagir, então vamos interagir pegando o equipamento. Opa. Ah, a gente vai ter que proteger a área, com certeza. Opa. 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 A gente vai ter que fazer, mas eu consigo vindo por aqui agora. Cadê os inimigos? Nossa, dá muito dano. Nossa. Ele tá bricando. Pra nada Nossa Volta aqui Aí Pegar a munição Vai até o acervo Como é que deu o acervo? Oh Não é o que eu estou procurando Mas é tudo bem, eu sei onde ir para o próximo Eu estou com os olhos O arquivo estava transmitindo um sinal perto Esse deve ser o lugar Beleza, o acervo está naquela direção Então, se bora Vamos ver se a gente consegue chegar nele O mais rápido possível Bonita a paisagem desse jogo, pessoal Bonita demais A paisagem dele Isso porque eu estou jogando No Xbox One Patch Não estou jogando Nem no Xbox X Nem no Series X ou Series S Muitas 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 E aí? Outlaws? Maravilhoso! Esse é o lugar! Eu não sei, parece que eles estão tendo problemas. Eles são idiotas, então não é um problema. Os sinales estão dentro. Por que você disse... Espera, não estamos procurando os Outlaws? Não, não estamos procurando um Cypherlink. Deve eu te dizer? Não. Então... Não lembro que você estava confusado. Sem link. Bem, sim. Eu acredito que os sinales estão dentro. Sim, porque as suas direções foram frutas. Bom, prosseguindo aqui com a nossa missão. Mina... Mina soberana. Pessoal, quem quiser pode estar... Quem quiser pode estar pausando para estar lendo, beleza? Beleza, voltamos aqui na mina. Vasculha a caverna. Então vamos vasculhar ela. Caramba! Onde é o diabo? Nossa... Granada. Granada. Uh... Ursix. Muito maluco. Diga-me sobre isso. Nossa... Sai! Sai! Granada ali! Ele está aqui! Nossa! Ele está aqui! Ele está aqui! Nossa! Ele está aqui! Nossa! Que bicho! Que bicho! Ele está aqui! Que bicho! Aaaaah! Olha só quem está aqui! Sai! Nossa! Ele desviou ainda. Sai! Nossa! Ele desviou ainda! Ele está morrendo! Ele não está falecendo, cadê o monstro que está embaixo de mim? Tá gente, eu preciso baixar em algum lugar, então vamos fugir dele. Vamos finalizar ele para um especial. Aí! Eu acho que sim, está no movimento. Você acha que é possível que os ursicos vençam? Eu sinto a Deus, se eu tenho que explorar o grupo... Ok, número um, feces é o termo profissional, e número dois, eu disse que é o movimento. Que tipo de coisa estranha você tem? Não, o bichinho foi meio difícil de matar, mas vamos comparar a da aranha lá gigante. Opa, desvia. Cadê? A gente não tem que ir. Nossa, outro? Nossa! É mais do que um? Nossa, tô ferrado! D Nossa, ele me derruba no chão! Toma, veneno! Pessoal, esse dart que eu taco nele é um veneno, tá? E aí Toma! Granada! Joga! Veneno, veneno! Joga! Ele me desequilibra totalmente! Ae! Derrotamos! E aí Outro? Ela está semelha? Você está semelha? Hilarioso! Sinal está com ela, por exemplo Ah, claro que é! Não acredito nisso Agora ele desequilibra! Ai ai doido! Ae! Consegui escapar! Ae! Recarrega, recarrega! Vou trocar de arma! Ae! Estou gostando muito desse combate! Granada é para você! Ah! Não conseguiu! Toma a granada! Está cagando mais próximo dele a granada! Ae! Escapei! Pegou a pedra! Ah! Bicho chato! Ó! Toma! Veneno! Ae! Opa! O item amarelo! É isso mesmo? Ah! É o item da missão! Ae! 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 O que vocês acharam desse dardo meu venenoso que dá um dano! Ele é um item lendário! Eu consegui comprar o craft dele com dinheiro do jogo! Não é dinheiro real não! Ae! Lá na banquinha! No próximo vídeo eu mostro pra vocês! Se quiser ler também pode... Pode ir pausando o vídeo! Tá! Volta e pausa o vídeo! Lê a tela de load! Tô! Expedição concluída! Tô! Tô! Eu vou ver! Tô! Tô! Bom, a gente não ganhou muitas armas, voltaram ao Forte. Chegamos no Forte Tars, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam... Ok, pessoal, vou fazer o seguinte. Vou encerrando o vídeo então por aqui. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, comentar, deixar o seu like. Isso ajuda demais o crescimento do canal. E comenta aí o que vocês estão achando da série, achando o game como um todo. Beleza, foi nessa. Tudo de mais sempre. Valeu, falou e fui!